Olá Lisboa, pela primeira vez Olá Lisboa, pela primeira vez Lembro-me de ti, como se fosse um regresso a casa Nas ruas escuras à noite, o medo de quem quer voltar E passo por ti, condenado a sentir um vazio Na hora de te abandonar, a lembrança de quem quer ficar A cidade, por descobrir o adeus, vou partir Lisboa, és só tu e eu Lisboa, és só tu e eu Confesso-me a ti, oh cidade de noite encantada Lembras-me a vontade, hoje eu vou ficar E agarro-me a ti, confrontando a saudade que sinto A hora está-se a aproximar, as memórias de quem quer voltar Um segredo que vou descobrir, o adeus, vou partir Lisboa, és só tu e eu Lisboa, és só tu e eu E passo por ti, condenado ao vazio A ânsia de querer voltar, o adeus que não te vou dizer Me espero aqui, com o mar compulado A história de ter um passado, a idade de te conhecer A cidade, por descobrir o adeus, vou partir Lisboa, és só tu e eu 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 Lisboa e Però Amém.